O casal acaba tendo problemas no relacionamento porque deixa de fazer uma coisa muito importante. Toda vez que a gente pergunta para os casais como vocês querem estar daqui a um ano, cinco, dez anos. Todos falam em carreira, filhos, finanças e outras coisas mais. Mas tem uma coisa que os casais não falam. Na hora de fazer as metas, o casal não pensa neles como casal, não planeja como eles querem estar como casal. Nesses anos todos que a gente pergunta, ou eles não pensaram ou não têm uma resposta clara. Às vezes é, sei, eu espero que a gente mantenha, que a gente melhore a conexão como casal. E aí os casais acham que isso é automático. Mas não é automático. Quando o casal não para para planejar como quer estar como casal, quer ter um casamento realmente incrível, realmente muito feliz, esse casamento incrível não vai acontecer. O que é um casamento muito feliz para vocês dois? Como vocês querem estar como casal, independente dos desafios? Se o casal não para para pensar nessa pergunta e definir a resposta, o casal acaba se acomodando com o tempo que vier. Então o casal precisa cuidar, planejar e investir no casamento. Se não achando o relacionamento, tende a esfriar gradativamente. Isso é um fato, mesmo quando o casal é super apaixonado. Essa chama tem que ser cuidada. É acesa e fortalecida sempre. Porque são duas pessoas muito diferentes compartilhando uma vida, cada uma com a sua forma de lidar e perceber o mundo, completamente diferente uma da outra. E tendo que ter diálogos difíceis, compartilhar frustrações, planos, dificuldades, problemas da vida, desafios com os filhos. O casamento não foi feito para dar certo. Não para dar certo automaticamente. Mas a gente pode afirmar com 100% de certeza que todo casal que se ama pode e deve ser muito feliz. Muito. E o que o casal pode fazer para isso acontecer? Primeiro, decidir como querem ser como casal. Investir tempo para o outro. Avaliar sempre como estão. E contratar os melhores profissionais. Afinal, é a vida de vocês. Mesmo antes de deixar os problemas acumularem.